Olá pessoal, tudo belezinha? Espero que esteja. Hoje eu venho apresentar para vocês um enraizador de orquídea muito poderoso, super natural, sem química nenhuma, super orgânico. Olha a beleza que está essa orquídea, olha como ela está bem enraizada. Essa daqui eu coloquei tem seis dias, olha o poder dela, que ela estava praticamente mortinha, a lesma tinha comido, eu consegui recuperar. Essa outra aqui, vocês lembram, é aquela sem raízes e sem folhas. Eu troquei ela do pote e coloquei nessa redinha. Então vamos lá para o passo a passo que eu vou te ensinar como você vai fazer esse enraizador super natural, que é a casca da bananeira. Vou te explicar tudo direitinho como é que você deve proceder. Vamos lá. Essa bananeira eu venho explicar onde é que você vai tirar para não ter nenhum conflito aí com a informação, tá? Olha que banana linda aqui, orgânica, sem nenhum veneno. Então meninas e meninos, vocês vão pegar, é o caule seco. Vou até mostrar aqui, é essa parte aqui que vocês vão pegar. Não é a folha, tá? Está vendo que a folha é essa daqui? Não é a folha. É a parte do caule que fica seca, está vendo? Que nós vamos pegar. Essa parte aqui, está vendo? Aí tem assim, quando a banana também dá o caixa, a gente arranca, quando ela dá o caixa, a gente arranca o pé e joga e deixa fora, né? Aí fica esses buracos aqui, olha só que eu vou explicar para você. Esses também é uma maravilha para orquídea, tá? Você pode arrancar aqui, olha, está vendo como eles erem? Esses também uma maravilha para orquídea. Então eu vou arrancar um pouco aqui para a gente colocar também eles, tá? Ui, desculpa. Então aqui que nós vamos colocar, a gente vai levar esse daqui, maravilhoso, tá? E você entendeu então, né? Quando a gente arranca o pé de banana, aquele resto da banana que fica lá secando, ó, é esse daí que também é maravilhoso para orquídea. Então vamos lá que eu vou te ensinar como é que põe agora na orquídea. Olha só, pessoal, eu já trouxe lá de baixo, agora nós vamos enrolar ele e fazer com ele uma trouxinha, tá bom? Como fosse uma trouxinha que eu tô com a mão só aqui gravando, eu suporte. Coloca aqui ela dentro e aí, ó, a gente vai deixar, a gente vai vir com a orquídea aqui, ai, espera aí que a rodilhinha não pode desmanchar, tá? É como se fosse uma rodilha, eu falo rodilha, né? Na Bahia a gente falava muito rodilha para carregar. Aquela lá que tava, é, que começou a brotar. Eu vou colocar ela aqui, ó, pessoal, pessoal. Ó, a orquídea, ela tem um bioma dela aqui, ó, você não pode tapar o gargalinho como fosse o gargalinho dela, não pode tapar aqui que é onde vai brotar. Então se você abassa ela que ela não brota, viu? Muito cuidado com isso, eu vejo muita gente fazendo isso aí na internet, abafando o bioma da orquídea e aí ela não enraíza, né? Você tem que deixar ela mais, é livre, é que o ar possa ventilar e ela respira aí, ó. Ó como eu vou colocar, tá vendo que eu não vou grudar ela em nada, eu vou deixar ela solta dentro dessa casca da bananeira, tá? Aí eu vou vir com a outra, peraí que aqui tá difícil, viu gente? Tem um suporte, é que eu emprestei o suporte. Ó, aí você pega essas outras cascas aqui e nós vamos colocar, não, peraí, eita que dificuldade para fazer o trem aqui sem o suporte. Não pode botar aqui no bioma dela, tá? Tá vendo que eu tô deixando, ó, tô deixando ela soltinha aqui, tá? Aí, ó, você faz isso, a gente vai colocar dentro da água e você deixa dentro a água por mais ou menos uns 10, 15 minutos e depois você tira e vai assim aguando ela sempre dessa maneira, tá? Você faz, aí você vai dizer, é, quanto tempo eu deixo ela nessa casca de bananeira? Gente, essa daqui, ó, como eu falei pra você, já tá tempo e eu não tirei, tá? Pode deixar que não tem problema nenhum. Olha só que maravilha, essa daqui também, aquela lá, ela não dá flores, eu fico ansiosa querendo que ela dá flores, gente, nunca deu, aquela lá sem raízes e sem folhas que eu recuperei ela, olha só a beleza, né? É muito linda, toda lindona aí, mas só que não tá dando, não dá flores ainda, gente, eu não sei porquê, né? Mas uma hora ela vai dar, uma hora tem paciência. Então, ó, eu vou deixar ela aqui na bacia e você ague ela uma vez por semana, tá bom? Nessa forma assim, bota a água, bota ela dentro e deixa ela por uns 15 minutos, tá? Ou senão pode ser só burrificando água assim por cima, desde que ela fica bem encharcada de água, depois você tira e vai molhando uma vez por semana. Aí você coloca aqui também, que até eu esqueci de colocar aqui, ó, peraí, aí você coloca cavão bem longe lá do bioma dela, bota pedrinhas, essas pedrinhas aqui, a gente chama de pedrisco, a gente chama de brita, né? Então você coloca e deixa aqui, tá? Dentro da redinha, que isso daqui vai em casquinha de ovo, você coloca uma vez por semana, é que eu não tenho aqui pra colocar. lá. Mas é mais ou menos isso, ó, perceba que tá lá, ó, eu não fechei onde vai brotar, tá tudo lá livre, tá? É isso que vai fazer ela brotar. Essa também, tá vendo, ó, o bioma dela aí separado. Essa daqui que a redinha fechou um pouco, mas dá pra você ver lá, ó, que eu não fechei nada dela, tá vendo? Ela tá respirando lá o bioma dela, para que ela enraize muito bem. Então, esse é o processo, tá? Eu já vou até tirar essa daqui, ó. Ó como ela fica tão lindinha, gente. Eu quero que ela dê flores, que eu vejo as flores dela. Então é isso daí, o nosso vídeo de hoje foi isso. Então, faça aí e me diga pra vocês verem. Só como eu falei pra vocês, só deu certo nesse tipo, nessa espécie de orquídea. Então, em outra, eu não sei porquê que não dá certo, tá? Mas aí você testa aí, mas você vai ver que só dá certo mesmo nessa daqui, nessa orquídea, nessa espécie de orquídea. Um abração, um abraço e até mais!